Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? O nosso vlog hoje começa no sábado, dia 6 de julho, quando nós fomos deixar o nosso filho mais velho, o Berguinho. É o Berguinho, que já tá maior que nós, né? Fomos deixar ele no primeiro dia do EJC, Encontro de Jovens com Cristo. Aí eu gravei um pouquinho da entrada dos músicos, dos irmãos. Recebendo jovens com muita alegria. Vou deixar um pouquinho aqui da música pra você ouvir. E seguimos com os meninos entrando. Aqui é o Berguinho e o Levi, que é filho da minha amiga, né, Eline. Foi ela quem falou pra nós sobre esse momento. E foi ela quem foi uma das intercessoras, né, pra que o Berguinho conseguisse chegar ao EJC. Foram dois dias. Bom dia! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? O vlog começou hoje com muitas emoções. O Berguinho foi pro EJC, junto com o Levi. O Levi é filho da Eline. Eline é amiga de longas datas, muito especial. Ministra de crianças, pedagoga. E mãe, né, em primeiro lugar, ela é esposa do Ítalo e mãe de quatro meninos. E hoje, o mais velho da Eline, né, que é o Levi e o Berguinho, foram pra esse momento tão especial que eu queria ter ido também. Eu entrei lá, fui lá deixar o presente do Berguinho, né? Lá vem o Isaías já. Fui comprar pão. Mas eu não pude gravar porque é proibido gravar. Então, vai ficar na curiosidade. À tarde, nós fomos pra sede, pra abertura da nossa EBR. Bom dia, boa tarde. Mas eu sei que o pessoal de manhã tava bonito. Eu gosto de vocês também caprichar, talvez eu falo. Tá todo mundo muito lindo. E eu quero saudar vocês muito bem-vindos. A nossa EBR 2024 está começando aqui na série, a abertura. E a nossa congregação já está acontecendo, vai ser um mês todo. E vai ser uma bênção para a glória de Deus. E o tema da nossa EBR, vai, gente... A BOTÍCIA! Vamos seguir, eu vou fazer uma leitura. Da palavra de Deus, gente. É uma leitura que fala sobre a boa notícia. E fala sobre as boas novas. Evangelho do Senhor Jesus, que não escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 10. Olha como diz o texto da palavra, pessoal. As boas novas que o anjo estava fazendo, era anunciando que Jesus havia nascido. As boas novas é a boa notícia. E a boa notícia é o evangelho de Jesus que nós anunciamos. Quantas crianças estão felizes porque vão estudar, porque vão aprender, e porque vão falar e levar a boa notícia. Então, antes de orar, eu quero agradecer, meu nome, Janilda, toda a diretoria da igreja, a nossa equipe de crianças terceiros da série, a Cris, as nossas coordenadoras setoriais, que fez as tias, e também os tios que ajudam e que trabalham nos nossos setores, na nossa igreja. Gente, as professoras, os professores, e essas caravanas maravilhosas que se mobilizaram para estar aqui hoje à tarde. O templo é pequeno, então a gente não pode reunir os quatro setoriais. Então, você que está em casa, que está participando da nossa programação, você tem o privilégio de estar conosco, está parando. Olha, vai ser linda essa tarde, e você não pode perder. Eu estou muito feliz com tudo, quero agradecer a toda a nossa equipe, a equipe da minha, os seus, gente, pessoal, trabalhou muito. Já se disse que já parou nesse cenário. Quem já viu ali a cidade de criança ali do lado? Quem já viu? Eu vou terminando com vocês, tirando aquela foto, né, tal. Por que eu estou aqui no Tuto? Porque é naquele ambiente que vocês vão levar a boa notícia. Boa notícia, vai no hospital, vai no choro, né, vai na casa, vai na praça, vai na areia, né. É uma boa notícia, gente. Então, crianças, Deus os abençoe. Eu quero agora orar por vocês, declarando aberto a EBF 2024. Senhor, muito obrigado por mais o EBF, pelas nossas crianças, o futuro na tua igreja, por todos os papais e mamães, por toda a equipe preciosa que o Senhor nos tem dado. Oh, Deus, para trabalhar nessa ideia, Senhor, para fazer esta obra juntamente com as crianças, Senhor. Eu te peço que os abençoe rica e poderá essa mente, guardando as crianças da tua igreja, Pai. Abençoando-lhe o povo e a proclamação, nessa tarde, que seja para a honra e glória do teu santo irmão. Abençoa a EBF na sede, em todas as congregações, onde as crianças forem entrar e saírem, que sejam protegidas e guardadas, por um forte e poderoso irmão. Pai, eu oro e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Deus, feliz EBF 2024, as crianças dizem... Amém! Deus, abençoe! Não há notícia maior que essa. Deus enviou seu único filho para o meu reino salvar. Esperemos que essa notícia preencha o seu coração de todos aqui, não só crianças, mas adultos e jovens que hoje têm oportunidade de receber. Com muita alegria, vamos iniciar agora o musical da Boa Notícia. Amém! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis... ...e o santo dia que o Antônio falou, Deus doce, ela foi uma serpente, mãe da dor, e ela desabasteceu com o nome de Deus. Isso mesmo, era o preferido, acreditar no que a serpente falou, do que o que Deus tinha de ir para eles. Ela comeu o fruto e não fez só isso. Ela ofereceu para Adão. E foi assim que o pecado chegou no mundo. E aí, quando foi de tarde, quando Deus foi visitado no Jardim do Éden, eles já não eram mais os mesmos. Eles estavam vergonhados e o pecado já tinha entrado no coração deles. Imagina como deve ter ficado no coração de Deus. Que triste! Pois é, meu Deus. Quando nós erramos, nós percamos. Imagina como a gente achar que pode se esconder de Deus. A gente pode estar onde o nosso pai, da nossa mãe, da professora, do pastor, viu, Matheus? Ele vê tudo. Ele conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Não parece uma meditação, não. Ele tem a tia lá. E esse é... Calma, Matheus. Deus é nosso amigo. Ele sabe que depois que o pecado entrou na terra, nós somos fracos, às vezes. E nos atenção mais, sabe, Matheus? O que nos fortalece, Matheus? Ele nos ama e nos perdoa. Ele está sempre tentando nos perdoar. Mas, para eu entender bem, vem cá, eu vou te gritar, porque eu sei que o povo de uma pessoa é difícil entender. Ele está sempre tentando nos perdoar. E aí Ele está sempre tentando nos perdoar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A Bel tá tão linda, gente, mas ela não tirou foto lá dentro. Olha como o cabelo dela tá bonito hoje. Por quê, pô? Tu tirou, eu tirei um monte de foto tua. Não. Tirei. Tu jogou bola, tá suado. Eu quero isso aqui de dentro. O bag chegou, gente. Olha aí, ó. Camisa nova. Eu queria ser o bag. Você vai na sua vez, depois, quando você crescer. Ninguém dá uma coisa pra mim. Agora a gente fica feliz com o irmão. Tava com saudade do irmão? Um batalhão de urso aqui. Misericórdia. Ainda bem que eu não durmo aqui embaixo. Eu pedi o urso correr atrás de mim de noite. Tô brincando. Olha só. O kit das tias. Deixa eu mostrar o que tem. Mostra isso aqui, ó. Já tirei. Esse kit é pra cada sala na EBF. São quatro salas. É o maternal, o jardim de infância, primários e juniores. Aí a gente fez um kit pra jardim de infância do Luiz. Mostra aí, Bel. De puta. Para meter. Por nada. Tá. Vai. Lápide com a revista dos alunos, né? Cada aluno vai ganhar um desse. Eu não vou ganhar. Vai ganhar um caderninho do aluno. O do professor. O do professor. Aí lápis. Com borracha. De cola, tesoura. Calma, arrasca a bolsa da tia. Tesoura. Tesoura. Cola. Apontador. Apontador. E cola. Eu falei cola. Pronto. Aí do maternal é lápis de cera, porque eles são bebezinhos, né? Ai, mola não dizer. Eu vou dizer. O menino jogar o outro e que me atuta. Meu Deus. Então é isso. Tá tudo pronto. Amanhã a gente vai entregar para as professoras lá na EBD. Então é isso. Esse foi o nosso vlog de hoje. Com muitas emoções, né, Luíde? Não. Bora. Chegou o último dia, gente. Eu vou dizer. O que é isso? Quando não tinha ninguém ao meu lado, tu estava lá Quando eu chorei e tu me consolou Quando me senti sozinho, tua voz me acalmou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me, ó Deus O seu sangue restaurou-me, ó Deus Gratidão, grato sou O teu cuidado, tua misericórdia Finalizado o batalhão de ursinhos carinhosos Nós estamos aqui na organização dos próximos pedidos que é o da EBF E aqui é um outro pedido que já está ali também Apareci para finalizar esse vlog Que a gente começou, eu não lembro Não lembro não Porque foi tantas emoções, tantas coisas vividas nesse vlog Que eu não lembro quando eu comecei Mas você está vendo ele aqui, né? Então eu estou finalizando Hoje é segunda-feira Eu já estou começando outro Acabei de começar outro vlog Hoje o Berguinho faz 16 anos Nesse vlog aqui você vê um pouquinho do nosso final de semana Eu não pude gravar sobre o AJC Porque é proibido falar o que aconteceu Por que, Karine? Porque esse encontro é um encontro ímpar na vida do jovem Então se eu contar o que acontece E o seu filho ou a sua filha for Vai perder a experiência Que tem que ser única Então não tem graça eu contar o que aconteceu Eu também não sei quem foi o que fui, né? Mas aquilo que o Berguinho aprendeu Ele vai compartilhar na vivência Ele vai viver essa experiência que ele teve Gente lá, pra vocês terem ideia Não pode nem tirar foto O Berguinho viveu momentos muito especiais Ele contou algumas coisinhas assim Bem superficiais pra gente Do tema da festa Coisas assim, sabe? Só que ele não pode nem tirar foto Pra você ter ideia Nem tirar foto Porque é um momento que é particular Do jovem que está lá com Deus Então assim Eu queria muito, né? Contar Teve uma partida que eu postei aqui pra você Mas eu não pude postar o som, né? Do que a gente estava conversando Ele chegou muito entusiasmado Eu estava costurando ainda Aí ele chegou entusiasmado E a gente começou a conversar E eu comecei a gravar Mas não pode Por isso que eu deixei só mesmo O fundo da gente rindo E conversando Mas eu não posso contar o que aconteceu, né? Então Que o Senhor prepare esse momento Para os seus filhos também Não era a igreja que eu congrego Foi um presente que o Berguinho ganhou Que Deus preparou esse momento E eu oro Para que o Senhor também prepare esse momento Para os seus filhos também, né? Os nossos filhos precisam de Deus Eles precisam reconhecer que são pecadores E que necessitam de um salvador Que é Jesus Então Esse momento foi maravilhoso Foi o presente, né? Que Deus preparou para o Berguinho Ele passou sábado e domingo lá Veio para casa dormir Mas voltava no dia seguinte Bem cedinho E hoje ele faz 16 anos Então vou gravar o vlog de hoje Vou finalizar isso aqui Nesse vlog também Eu postei um pouquinho Das coisas da EBF Vai ter bastante vlog ainda da EBF Preparativos da EBF E eu vou compartilhando E gravando para você Perdão por demorar um pouco Na edição desse Eu queria ter postado no sábado à noite Não postei Porque eu não estava com cabeça para editar Aí eu deixei gravar mais um pouquinho do domingo Queria ter postado hoje cedo, né? Editar de madrugada do domingo Mas eu estava muito cansada Eu não conseguia editar Aí estou finalizando Porque para eu finalizar o vlog Eu tinha que aparecer para conversar com você Eu estava tão cansada Que eu não conseguia vir conversar Então hoje, que é segunda-feira Eu estou aqui para finalizar E espero que você tenha gostado desse vídeo Foi um resumão do final de semana Nosso final de semana é assim Sempre é assim, né? Da igreja para casa E eu fico feliz em poder compartilhar com você Eu lembro de uma época da minha vida Que uma amiga comentou assim Carinha, posta uma rotina de final de semana De vocês indo para a EBD E eu fiquei triste naquele dia Porque naquele momento da minha vida Nós não estávamos congregando Nós não estávamos indo para a EBD E eu queria que meus filhos Vivessem essa sensação, né? E hoje, graças a Deus Essa é a nossa rotina Para você ver Que se você nesse momento Não está congregando Não está indo para a igreja Volte para a igreja Vá procurar uma igreja Para você congregar com a sua família E essa rotina Seja também parte da sua vida Tenha certeza que É o melhor tempo que nós passamos É na presença de Deus Com a nossa família Então, se você gostou desse vlog Não esquece do joinha Se inscreve no canal Para fazer parte da nossa família E a gente se vê aqui No próximo vlog Do aniversário do Berguinho O dia especial do Berguinho Eu sempre falo para você Seja um bolo grande Um bolo pequeno Uma festa grande Uma festa pequena O que importa é comemorar a vida A gente se vê por aqui Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera milagres Cuida, amiga Tchau